E agora me traz imagens aí do flagrante que aconteceu na cidade de Nova 2 na tarde de ontem. Dois alunos estão a caminho da escola e são abordados por dois bandidos que chegam nesse carro branco aí que você tá vendo. Tá certo? Um dos estudantes percebe o perigo e ó, capo gato foge, o outro não tem tempo e é abordado pelos bandidos que além de levarem tudo dele, ainda esfaqueiam o pescoço do garoto. Nossa equipe foi ao local e conversou com os moradores que clamam por segurança pública. Me traz a reportagem. A gente veio aqui na rua 16 no núcleo 3 da cidade de Nova 2 na zona norte da cidade onde no início da tarde dessa quinta-feira dois adolescentes foram assaltados aqui ó, nesse ponto. Toda a ação foi registrada por aquela câmera de segurança. Dois homens em um carro chegam e abordam os adolescentes. Um deles sai correndo, o outro fica e os assaltantes são bem violentos com ele. Os assaltantes acabam levando a mochila do menino de 15 anos que também é ferido na nuca por uma faca. O garoto chega a escapar e agora passa bem. Todo esse caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia e os assaltantes ainda não foram encontrados. Agora é o seguinte, essa é a segunda vez só esse mês que acontece um assalto aqui nessa rua. A gente vai conversar com os moradores que já estão cansados dessa situação. É dois assaltos por dia aqui e a gente fica meio cedo esbondido. Agora a gente tem que ficar trancado dentro de casa para poder se proteger. Os nossos filhos se for para a escola tem que ser de carro, condição escolar, porque é assalto toda hora. Quantas vezes você já foi assaltar? Quatro vezes. Eu tenho até traumas de moto, eu tenho crise de pânico quando eu vejo moto, então isso me causa um pouco de medo. Nessa rua mesmo, eu vim entregar uma encomenda, aí à noite eu e a minha sobrinha e dois caras saíram daqui, pararam o carro aqui nessa esquina mesmo e abordaram a gente com faca. Também fiz o registro aqui no 6º DP, está lá, mas até hoje não foi tomado nenhuma providência. Agora os moradores dizem aqui que policiamento realmente é uma coisa mais rara, vocês não veem policiamento por aqui. É difícil mesmo, parece assim, quando a gente precisa, ele não aparece. A gente é comerciante também aqui, é assaltado várias vezes, está com uns 15 dias que eu fui assaltado no meu comércio. Mas a gente não vê nenhuma providência por parte das autoridades. Parece assim que o nosso trabalho é em vão, o nosso clamor parece que está sendo em vão, porque ninguém tomou uma atitude.